Hoje eu vou recuperar minha conta do grupo de hackers que tão atacando o Bloxfruits. Digamos que talvez eu tenha uma estratégia pra passar por cima do LuffyCode, do SanjiCode e do ShanksCode. E se eu realmente conseguir, deixa muito like porque eu tô sofrendo, eu não aguento mais isso, cara. E o mais louco é que o canal no YouTube do LuffyCode tá postando um monte de coisa ameaçando um monte de youtuber. E obviamente isso não vai ficar assim. O último vídeo que ele postou é da minha conta, onde tá escrito Zuei a conta do Royale. Vamos assistir isso aqui. Bom, basicamente ele é tão burro que isso é só uma foto da minha skin. Não tem nada aqui, mas vamos dar uma lida nos comentários. Galera, segue o canal. Quem que vai ser o maluco que vai se inscrever no canal desse cara? Zoa a minha pra você ver como é o bagulho. Nem pensar em mexer na conta dos inscritos, cara. Já tá mexendo na dos youtubers. Eu queria ser do seu bando, também sou hacker. É o quê? É muito louco saber que tem uma galera gostando desse LuffyCode e até abraçando a causa dele. Ele postou vários vídeos ameaçando youtubers como eu, o Lozão, o Spock, o Lucão, o Luan. Enfim, isso tá muito absurdo. Tá na hora da gente recuperar minha conta, mas antes vou pedir a ajuda de um amigo. Fala, Molly, como você tá? Cara, eu descobri uma maneira de recuperar minha conta. Entra no Discord aí. Já tô entrando, Royale. Mas como que você vai conseguir recuperar? Você tem alguma informação? Cara, informação eu ainda não tenho, mas eu tenho o jeito perfeito de recuperar todas as contas e é praticamente infalível. Não, beleza, então. Demorou, demorou. Tô entrando aí. Calma aí. Agora é só esperar e encalca o Molizani. Oi, Ali? Fala, Molly. Fala, tranquilo, cara? Cara, tá tranquilo, mano. Mas e aí, o que aconteceu? Ai, cara, eu acho que eu descobri a forma definitiva pra recuperar minha conta. Eu preciso te contar, cara. Cara, como que você descobriu isso? Mas, pera, você tá bem, assim? O que que tá acontecendo? Eu tô bem, Molly. Eu tô bem. A minha conta tá bem. Subiram todos os meus Robux e todo o meu belly do Blocks Fruits, mas eu descobri uma forma de recuperar minha conta e eu preciso te contar. Cara, me conta então, porque tem muita gente sendo hackeada e a gente precisa descobrir essa fórmula, velho. Mas você, Molly, você tá tranquilo? Porque eu vi que o seu vídeo foi em primeiro do Inalta, falando do hacker, e agora você pode estar no alvo dele. Mas eu tô me protegendo muito bem, cara. Eu coloquei várias camadas de segurança na minha conta. Caraca, velho, realmente tá muito seguro, Molly. Mas uma coisa é certa, eu consertei a minha skin e entra aí no servidor que eu vou te mostrar, cara. Ah, deixa eu ver se tá assistindo. Chega aí. E aí, Molly, olha quem voltou no estilo, meu parceiro. Aê, caramba, voltou com a skin dos magricelos. Agora estamos dois magrelos aqui no servidor, cara. E essa Kitsune aí, bem bonita, inclusive, hein? Ah, ela tá quente, né? Bom, cara, eu entrei aqui porque eu preciso te contar uma parada. Eu descobri um contato direto do Roblox, aonde ele pode resolver os nossos problemas. É como se fosse um ADM, que não é do Blox 3, é um ADM do Roblox, que pode entregar a nossa conta definitiva pra gente. Do próprio Roblox? Do próprio Roblox. O problema é que só tem um youtuber do Brasil que tem o contato desse cara. Mas quem que é esse youtuber? Cara, esse youtuber é o... Pera, 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 pera. Agora, o Hashira, o Hashira, ele também foi hackeado, né, cara? Não é melhor ele ouvir essa conversa também? O Hashira foi. Por que que a gente não chamou ele antes no Discord? Desculpa, eu vou chamar ele aqui, pera aí. Chama ele, chama ele. Hashira, descobri como a gente recupera a nossa conta, cara. Você vai ficar muito louco. Como assim, velho? Como é que recupera? Como é que você descobriu? Cara, confia em mim. Vem Discord que eu já tô com um mole. Corre. Opa, cadê? Bora, bora. Me fala, cara. Eu, por favor, quero recuperar a minha conta. Vai, vai, vai. Fala, fala, Rueli. Hashira, Hashira, calma. Calma, Hashira, calma. Como o quê, cara? Pô, tu acabou de mandar mensagem no Whats, mano. Eu quero saber, mano. Cara, não é tão simples assim. Calma, não é tão simples. Ah, mano, como assim não é tão simples? Tu levantou minha expectativa lá em cima. Agora eu tô aqui, cara, desesperado, achando que, tipo, vai ter uma solução. E tu disse que não tem, cara. Poxa. Calma, cara. Ele já falou que ele vai te ajudar. Só seja paciente. Vamos lá. Faz o seguinte, entra no servidor pra gente se reunir. Ao meu redor, ao meu redor. Aqui, I'm venendo de mim. Oh! Oi, Ali. Aparentemente, você consertou a sua skin. Tava muito feio aquilo lá, né? Você viu, né? Que agora eu voltei pra trupe do molho, a trupe dos palitos, cara. E você também consertou a sua, né? Antes da aquela formiga com armadura ridícula. Agora você esquenta... A formiga com armadura foi a mais. Agora você esquenta bonita de novo, cara. É, voltei a ser o descendente da família Gojo aqui agora. Pronto, mano. Mas, cara, manda real pra mim, por favor. Tá bom. É o seguinte, eu descobri... É, porque assim, ó. Não adianta vocês consertar a skin e a gente não sabia como recuperar isso aí, cara. Porque ele pode entrar de novo na conta de vocês, né? É, realmente. Por isso que eu vou falar pra vocês que eu descobri um contato de dentro do Roblox. O cara é um dos ADMs total do Roblox. Mor, o cara mais brabo do Roblox, que pode recuperar a conta definitiva. Ah, contato? Como assim? É um dos youtubers que, tipo, é teu brother, é o que eu conheço? Quem é? Não, não é nada disso. É literalmente um ADM de dentro do Roblox. O cara não é nem ADM do Bloxfruits. É ADM do Roblox. Ele trabalha literalmente recuperando contas. Tá, mas vocês dois. Ó, esquece isso. Vamos direto ao ponto. Quem é esse carinha aí que você tem de contato? Bota aí na mesa e as cartas, hein? Bora recuperar isso aí. É, bota o pau na mesa. Tá bom, pra ser sincero, eu ainda não tenho contato dele. O quê, cara? Você só pode estar de sacanagem comigo. Me chamou no Whats, me prometeu tudo e não tá entregando nada. É, você tem um belo ponto. Mas eu tenho certeza que ela tem essa capacidade. E essa pessoa é o Lucão. O Lucão? O Lucão, ué. Realmente, sendo ele, eu garanto que ele tem o poder necessário pra reavir todas as nossas contas. Então, o poder necessário ele não tem porque ele foi hackeado. Mas agora, a pessoa pra resolver, ele tem. Então, bora lá. Tá, cara. O que você tá esperando? Manda logo mensagem pra ele. Eu vou mandar, Hashira. Vamos conseguir logo esse contato. Nossa, olha que entrou, mano. Meu Deus, não. Peraí, peraí, peraí. Tá certo isso? É o sonho de code, cara. De novo isso? Mano, vocês não tinham arrumado a conta? Não, não, não. Ó, gente, eu não quero mais problema. Minha conta vai voltar pro level zero. Eu não quero olhar o sonho de code. Vocês se acham espertos demais, não é verdade? Nossa, velho. Olha aí, mano. Olha aí, cara. Ai, que problemão. Vocês nunca vão recuperar a conta de vocês. Estou indo. Meu Deus, ele mudou pra marinheiro e tá vindo. Não, pera, 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 pera. Peraí. Mas, já que ele tá vindo, ele tá vindo na ilha, eu vou esconder a gente aqui na dimensão do portal. Nossa, mas você foi muito genial agora, porque essa dimensão... Foi uma ideia boa. Não sei se vocês sabem, mas ela é gerada numa parte em cima do mapa onde ninguém consegue acessar. Ou seja, se o sonho de code conseguir vir aqui, ele vai se provar com um ADM. É praticamente impossível o sonho de code vir aqui, Hashira. Não tem como, cara. Eu acho que essa é a melhor técnica contra ele, cara. Realmente, você tá certo. Hashira, Royale, Morizani. Tá preparado? Ah, cara, eu vou deslogar, Royale. Eu vou deslogar, não dá, não dá, não dá. Calma, calma, Morizani, peraí. Royale! A skill 1 que foi sozinha! A rock skill 1 que foi sozinha! Que absurdo, cara! Que absurdo! Meu Deus! Minha conta saiu. Além de ter usado a skill sozinha, eu fui expulso do servidor e do jogo. Tá falando sério? Você ainda tá aqui pra gente, cara. Você tá aqui ainda pra gente. Juro! Meu Deus, ele desculpiu! Meu Deus, ele desculpiu! Agora sim você saiu! Agora sim você saiu! Um já foi. Faltam dois? Ah, ô, Royale, na boa. Liga pro Lucão logo. Vê essas coisas aí que eu tô quitando também, cara. Vai que ele entra aqui na minha conta. Tchau, tchau. Não dá. Caraca, você saiu também. Foi ele? Não foi ele que tirou não, né? Você que saiu. Não, não. Eu desloguei, eu desloguei. Porque eu tô... Eu tô me precavendo, cara. Ai, meu Deus, cara. Adeus, Royale? Gente, eu... Quê? Minha conta saiu do nada! Você também! Ah, mais uma vez, passando por esse terror psicológico que esses caras fazem com a gente, cara. Eu vou mandar mensagem agora pro Lucão. Pera aí. Fala, Lucão. Fiquei sabendo que você tem um contato dentro do Roblox que pode ajudar a gente, cara. Tem como você mandar pra mim? Pronto. Agora é só esperar ele responder. Dois mil anos depois. Então, Royale, eu tô resolvendo isso tudo com o Roblox. É só mandar um e-mail pro suporte oficial que eles vão te ajudar. Já tão me ajudando e também tão tentando rastrear o hack com todas as suas forças. Afinal, a equipe do Roblox é gigante, cara. E vai dar tudo certo. Eu tô confiando muito no Roblox. Vou te passar o e-mail deles aqui e tu manda um e-mail pra eles falando tudo o que aconteceu que bem provável que eles vão conseguir recuperar tua conta assim como recuperaram a minha. Beleza, cara. Obrigado. Pessoal, tem uma boa notícia. O que, Royale? Fala pra gente, fala pra gente. O Lucão me mandou um contato oficial do Roblox onde a gente manda um e-mail e ele praticamente recupera a nossa conta. Tenta entrar em contato com eles, você. Vê se vai resolver alguma coisa enquanto eu espero. e esperamos assim, ó. A gente vai torcer pro molho e não ser hackeado e não precisar entrar em contato com o Roblox. Não, Roblox, a gente vai esperar você, tá? Pode deixar, Ashira. Eu vou entrar em contato e se eu conseguir eu te aviso alguma coisa, demorou? Beleza. Então só mandar o WhatsApp lá. Vai me conectando, vai me mandando mensagem. Eu vou conectar. Vamos escrever esse e-mail. Agora que o Lucão me passou o contato eu tenho que bolar um e-mail muito bom pra eles conseguirem recuperar a minha conta. Deixa eu pensar como eu posso começar. Caro ADM do Blox Fruits. É, tá ficando bom. Eu não sei se tá ficando tão legal isso aqui. É melhor eu pedir pro GPT. E pra quem não sabe, eu tô no chat GPT. Se eu pedir qualquer coisa pra ele, ele vai me gerar. Inclusive um e-mail. Chat GPT, me escreva um breve e-mail para o representante do Roblox pedindo por favor para que ele me devolva a minha conta que foi banida por um hacker que está roubando a conta de todos os youtubers por aí. No final, agradeça e seja gentil. É só dar enter que ele vai gerar o e-mail pra mim. Prezado representante do Roblox, espero que este e-mail o encontre bem. Escrevo para solicitar a recuperação da minha conta do Roblox que foi injustamente banida após ser comprometida por um hacker. Este indivíduo tem atacado conta de vários youtubers e infelizmente a minha foi uma delas. Peço gentilmente que considere a restauração da minha conta assegurando que medidas de segurança adicionais serão tomadas da minha parte para prevenir o futuro de incidentes. Agradeço antecipadamente pela sua atenção, atenciosamente, Royale. Né, pessoal, eu acho que ficou perfeito. É isso que eu vou mandar pra ele. Pronto, agora que eu mandei o e-mail, é só esperar pra ver se ele me responde. Até o próximo dia. Hoje já é outro dia, tô até com um bonezinho super style pra avisar pra vocês que eu entrei na minha conta! Olha onde eu tô! Eu literalmente tô na minha conta do Bloxfruits recuperada 100%. O representante do Roblox me respondeu falando que conseguiu recuperar minha conta e eu simplesmente tô muito feliz. Agora eu consigo jogar Roblox, desfrutar, conversar com a galera e até roletar fruta. Quer dizer, roletar fruta não. Falta dar uma farmada. Eu vou farmar. Mas agora não tem mais perigo nenhum de ninguém conseguir entrar na minha conta, cara. Eles conseguiram literalmente banir o Luffy Code e toda a tripulação de hackers do Roblox. O mais legal é que ele deixou bem claro no e-mail que ele recuperou a conta dos meus amigos. Então eu preciso avisar isso pro Hashira. vou chamar ele de Discord e já colo aqui. Royale, o que você quer? Cara, eu tenho uma notícia absurda pra te contar. Eu espero que seja boa dessa vez porque meu coração vai parar. Hashira, lembra daquele contato do Lucão, meu querido? Lembro, lembro, lembro. Você conseguiu alguma coisa? Por acaso, você já conferiu sua caixa de entrada do e-mail hoje? Não, não conferi. Por quê? Dá uma conferida lá. O quê? Sua conta foi recuperada com sucesso? Royale, aparentemente eu acabei de receber um e-mail oficial de dentro do Roblox. Vai vendo, Hashira. Recuperei nossa conta! E não, depois de dias, eu vou até beber o café dele. É o café do Lucão! Cara, eu tô muito feliz, Hashira. Muito obrigado a todo mundo que acreditou que a gente ia conseguir recuperar nossa conta. Então, esse recado é pra você que tá assistindo esse vídeo. Proteja sua conta de muitas formas possíveis. Nunca passe a senha pra ninguém e habilite a autentificação de dois fatores no Roblox que é muito importante. Deixa muito like e se inscreve no canal, senão o Luffy Code vai te pegar e tamo junto. Falou! Tchau! Tchau!